A Ciele é um perigo para as mulheres casadas. Olha, eu vou contar aqui para vocês o que está no Mix Valley, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Aquela Vanessa Oliveira diz por que ela criou o curso Segredo das Amantes, ela diz que a indignação do casal está em ela ter falado que Graciele é um exemplo de mulher e amante que consegue escravocetar o homem. Eu tenho alunas e eu as ensino justamente a se protegerem das amantes através do Segredo das Amantes, porque eu revelo qual é o Segredo das Amantes e as esposas aprendem a evitar que mulheres como a Graciele possam tomar o marido delas. Afirmou, completando, que Zezé defende a mulher de unhas e dente. Quando o homem é escravocetado por uma mulher, ele vai defender essa mulher de todas as situações do mundo. Graciele já esteve com uma errada na história, comprovada que ela fez um perfil fake para atacar Zilou e mesmo assim Zezé estava lá defendendo ela em público. Ela, Graciele, faz a carinha de inocente, da vulnerável e na hora H ela manda ver como ninguém. Amigo, eu trabalho com isso. Ela foi desmascarada nacionalmente e ela continua falando com as pessoas como se nada tivesse feito, nada disso. É o indício de uma pessoa dissimulada. Ela é ardilosa, ela é manipuladora. Detonou. Deixe aí o comentário de vocês. Tchau. Música